Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um simulador que pode ser usado para eletricidade, que pode ser usado para lógica digital, pode ser usado para praticamente qualquer coisa que envolve eletricidade. É o simulador Faustad, não sei se eu pronunciei corretamente, mas eu vou chamar de Faustad porque acho que é a pronúncia correta. Esse simulador tem duas formas de você trabalhar com ele. A primeira delas é inteiramente online, nesse link aqui, faustad.com.br circuit. Então eu vou deixar o link na descrição, basta você acessar e trabalhar nele aqui. A outra é na versão desktop, isso aqui é Open Source e o que eu fiz foi portar esse troço para a versão desktop. Você vai encontrar aqui no mesmo próprio site uma versão desktop, mas é uma versão antiga. Essa versão antiga não tem várias coisas que a gente vai utilizar aqui. Agora para você obter a versão nova, a única forma que eu achei mesmo foi portando e eu fiz isso, fiz todo o trabalho sujo. Tudo que você tem que fazer é vir aqui nesse endereço, na minha página do GitHub, clicar aqui em clone or download, fazer o download zip, então clica aqui e você vai obter como resultado este arquivo aqui. Aí basta você clicar com o botão direito e extrair para uma pasta. Então você extrai para essa pasta aqui e aguarda. O processo talvez demore um pouquinho, mas o resultado vai ser uma pasta que contém todos os arquivos. Como resultado você vai ter essa pasta aqui, faustad no Windows. Basta você abrir ela, dar dois cliques, você vai clicar mais uma vez aqui e aí você tem que ir descendo até você encontrar isso aqui. Faustad circuit nova versão. Dá um dois cliques e você já vai iniciar o circuito. Talvez ele demore um pouquinho para abrir, isso é normal, ele vai funcionar. Só que aqui eu tenho que fazer um parênteses, que é o seguinte, eu instalei esse negócio, eu portei e fiz tudo. Está funcionando no meu PC, está funcionando no meu notebook, mas eu não garanto que isso vai estar funcionando no PC de todo mundo e eu não sei como dar suporte a isso. Então não me responsabilizo se isso não funcionar no seu computador. Se não funcionar, tudo que você pode fazer é abrir essa versão aqui e usar a versão online. Está dando uns lags aqui, mas isso provavelmente é porque eu estou gravando, então ele está ocupando muita memória RAM. Então vamos lá, vamos aprender a trabalhar com circuito. Esse aqui, aqui a gente tem um circuito de modelinho, isso aqui a gente pode usar ou não, no caso a gente não vai trabalhar com ele. Quem quiser dá brinca depois para ver como funciona e tudo mais. É um circuito com capacitor, indutor, resistor, mas a gente vai dar um CTRL A e vai deletar tudo que está nele até agora. Então para a gente trabalhar com lógica digital, você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em Logic Gates, Input and Outputs e vai colocar Logic Inputs. Você pode trabalhar simplesmente apertando a letra I, então basta você inserir. Vamos fazer uma porta lógica, vamos fazer aquele circuito que a gente fez na aula passada com o End e o War. Então a gente vai inserir primeiro os inputs, deste jeito. Depois vamos deixar um outro input aqui no cantinho para a gente trabalhar com ele depois. Você pode clicar para mudar entre 0 e 1, deste jeito aqui, H vale 1, L vale 0. Então basta você clicar e você vai mudar o valor. Depois você vem aqui em Logic Gates e adiciona uma porta End, deste jeito aqui. E também tem aqui do lado todos os atalhos do teclado que você pode estar utilizando. Então basta você traçar para cá. Eu vou ter que colocar este input um pouco mais para cima para ele funcionar na porta End. Eu vou passar tudo isso aqui para baixo e depois eu vou adicionar uma porta lógica War. Posso ir fazendo isso do mesmo jeito, botão direito ou então usando o atalho 3 do teclado. Aí ele já vai adicionar. Vou deixar a porta lógica War aqui em cima. E agora para fazer um fio eu vou clicar em W, vou teclar a letra W, que é Wire. Então vou adicionar aqui um fio, vou adicionar aqui outro fio e agora o nosso output. Basta você usar a letra O do seu teclado e você vai poder traçar o output. No meu caso aqui não foi, provavelmente porque eu estou usando O maiúsculo, tem que ser O minúsculo. Então dá um O minúsculo, clica e aí sim ele vai adicionar um output. E com isso, parabéns, você fez um circuito lógico. Basta você brincar com ele. Então, por exemplo, eu posso mudar os valores aqui, eu estou dando 0, ele vai devolver 0 porque aqui é 0. Eu estou dando 1 em 1, ele vai devolver 1 e assim por diante. Você pode testar praticamente toda aquela tabela verdade que a gente fez para você ver como que isso vai funcionar. Então fica à vontade aí, fica o convite. Depois você pode adicionar uma fonte de energia, você pode adicionar um ground, você pode adicionar uma série de coisas, mas a gente não vai abordar isso aqui porque o foco é lógica digital mesmo. Mas tem uma coisa que você pode fazer que a gente vai abordar, que é criar um sub-circuito. Então a gente vai criar um circuito que faz isso aqui como sendo uma caixinha preta. Para isso, você vai vir aqui com o botão direito e vai vir em Outputs in Levels e vai selecionar, adicionar um nó com uma legenda. Desse jeito aqui, Add Leveled Nodes, não sei se eu pronunciei corretamente. Você vai clicar e você vai criar um nó para cada input e para cada output que você tem. Então eu vou criar aqui os meus 4 nós, 2, perdão, 3 para os inputs e 1 para o output, desse jeito aqui. Depois você vai deletar todos os nós que você adicionou como sendo input e output. Você vai deletar todos os inputs e outputs e depois você vai colocar desse jeito aqui. Você vai arrastar com o mouse os inputs e os outputs e aí você vai dar um nome. Então acho que a gente chamou isso aqui de A, a gente chamou esse aqui de B, a gente chamou esse aqui de C e a gente chamou esse aqui de D. Você pode mexer aqui para trocar o fundo, basta você vir aqui em Opções e você vai selecionar, desmarcar White Background. Aí você vai ter um plano de fundo preto. Você vai ter que deixar no plano de fundo preto para poder criar o subcircuito. Para isso você vem aqui em File, seleciona Create Subcircuit, deste jeito e aí você vai ter o nosso subcircuito. Então ABCD, a única coisa que não é D, perdão pelo vacilo, aqui é S, deste jeito. E aí basta você vir na mesma opção, Criar Subcircuito e você vai ter um chip, como se fosse um chip mesmo para você brincar com ele. Então aqui a gente vai colocar o nome do modelo, vamos chamar de Circuito. E é importante que em todo subcircuito a gente sempre deixe os inputs e os outputs em lados diferentes, seja em cima, embaixo, na esquerda, direita. A gente vai colocar aqui todos os inputs na nossa direita e a gente vai colocar todos os outputs na nossa direita. Você pode brincar com altura e comprimento, mexendo no tamanho do subcircuito, usando essas opções aqui. Vamos deixar uma altura razoável e vamos deixar um comprimento, vamos deixar ele bem fininho, parecendo uma linguiça, deste jeito aqui. E aí a gente arrasta o nosso C para cá e a gente deixa o S assim. Basta dar um OK e com isso você vai ter criado o subcircuito. Para você adicionar este subcircuito, você vem aqui em Active Building Blocks, seleciona Adicionar Instância de Subcircuito e aí basta você colocar deste jeito aqui. Você pode editar, vindo aqui você pode mudar o modelo que você vai utilizar, você pode inclusive editar este modelo se você quiser. E aí basta você fazer as ligações de input e output para você brincar com isso aqui como sendo uma caixinha preta. Então eu vou adicionar aqui mais inputs, mais uma vez, e vou adicionar aqui o Outputs. Perdão, adicionei um transistor sem querer. Outputs desse jeito aqui. E aí, por exemplo, o comportamento é exatamente o mesmo. Eu estou dando aqui o A1, assim que eu der estes dois aqui 1, ele vai devolver 1. E qualquer combinação aqui, se o A tiver 1, ele vai devolver 1. Se o A tiver 0, ele vai devolver 0. Desse jeito aqui que a gente fez. Ou seja, a gente viu como trabalhar com um circuito bem grande e a gente viu como trabalhar com uma caixinha preta. A gente pegou este circuito grande aqui e a gente colocou ele dentro desta caixinha preta. A gente vai usar isso muito no futuro. E a gente pode ainda criar subcircuitos compostos de outras caixinhas pretas. Você pode fazer uma ligação aqui desta caixinha preta com uma porta lógica. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Tirando aqui o S, eu posso conectar desse jeito. E aí eu posso criar o meu subcircuito que usa um subcircuito. Eu posso brincar com isso aqui à vontade. Para salvar isso aqui, como eu faço? Você vem aqui em File, seleciona Save S e clica neste link aqui. Você vai ser levado aqui para um lugar em que você pode salvar. E aí basta você colocar o nome que você quiser. Então você vai chamar, por exemplo, basta você, claro, manter a extensão. Vou chamar de circuito final. Circuito final. Está frio, eu não estou conseguindo digitar direito. Então perdão por eventuais erros de digitação que eu cometo. E aí basta você dar um salvar. Depois para você abrir esse circuito. Então vamos deletar, vamos sumir com tudo. Basta você vir aqui em File, Open File. E aí você vai vir lá na pasta em que você salvou. E vai abrir o circuito final deste jeito aqui. O mesmo vale para a versão na internet. Só que lá você ainda pode salvar no servidor. Apesar de eu não recomendar, porque pode ser que você perca o seu resultado. Então esse foi o vídeo. A gente vai usar o simulador a partir de agora para trabalhar com subcircuitos maiores. Com somador, com multiplexador, com essas coisas. Mas a gente vai ainda ter mais algumas aulas teóricas antes da gente ir para circuitos combinacionais notáveis. Valeu para você que assistiu. E para a gente se ver. Falou! Falou! Falou!